Eu falei, não, vou dar um pulo lá em Nova York, que tinha um pessoal que vinha tocar aqui todo ano E falaram, você tem que tocar lá, você tem que tocar lá, você tem que ir lá e tal E aí eu acreditei e fui, né Aí falaram, mas antes me avisaram, olha, traz suas músicas Sacsofonista aqui em Nova York, você balança o galho e cai 15 Se não for 30 Traz suas composições Você balança a árvore e cai 30 50 É, 50 Só dá 50, eu vou jogar 90 É, ele vai sempre ganhar, não tem jeito Mas em Nova York não adianta chegar, assim, pra tocar as tandas, né Não, 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 não Aí ela falou, traz suas músicas Porque aqui em Nova York você balança a árvore, cai 3 saxofones Acabou Ai, que figura Não, fala de novo Fala 15, tá bom Aí você balança a árvore e cai 18 Agora eu quero ver se eu dobrar Vamos ver se é bom de matemática, vai lá 17 saxofones Tô indo bem, Júlio? Tá ótimo, Serginho, tá bom demais Tá demais, tá muito engraçado demais, né Tem que ser mais sério Tô indo bem Tchau 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 Tchau, tchau.